Olha aquilo, mano! Olha aquilo, pessoal! Olha isso! Muito assustador! Velho, é muito assustador! Olha! Se realmente tem gente aqui, voltar aqui é suicídio. É. Eu acho que não vai ter suicídio. Tem gente andando aí, velho. Tô vivendo! Olha, velho! Tem gente aqui do fogo que tem! Vaza, 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 mano! Tem gente cá! Foda-se, velho! Tem gente! Sério, mano! Eu vi gente da vaza lá em cima! Ó, velho, é muito foda assim! Eu tô mesmo assustado! Real, mano! Sem brincadeira! Se vocês quiserem ver, pessoal, um vídeo desse lugar, de manhã, de dia, cheguem a 100 mil likes! E a gente volta aqui de dia! Aqui perto onde nós estamos, pessoal! Tem uma fábrica que tem contos de aldeia! O pessoal da aldeia costuma dizer que aquela fábrica é assombrada e tem uma história bem complexa dela! No caminho, nós vamos visitar essa fábrica, eu vou contar essa história e vamos tentar, pessoal, chegar aos 100 mil likes nesse vídeo! Eu tenho certeza que vai ser um vídeo que vai estar muito interessante e muito assustador! E o que se passa nessa fábrica é conversa que a gente escuta em Tascas! Tascas aqui em Portugal, como a gente pode definir no Brasil? São bares antigos onde o pessoal da aldeia fica falando sobre a vida de todo mundo! Nós costumamos ir lá comer alguma coisa e sempre estamos ouvindo essas histórias! E essa fábrica chamou a nossa atenção e nós decidimos que iríamos lá visitá-la! Então, quando ficar de noite, nós vamos lá visitar! Vou eu e mais o pessoal aqui da casa e vamos ver o que se passa nessa fábrica! Que os contos da aldeia são mesmo muito, muito sinistro! Cara, e vamos a isso! Assim que anoitecer, nós só vamos! Bom, pessoal, estamos todos preparados já! Tá aqui o pessoal que vai comigo, porque ir pra isso sozinho! Ir pra essa cena sozinha, é boé complicado! Não digas isso, mano! Vai dizer que o carro já nem abre! Ó, o carro tá assombrado! Tá bem brilhante! Vai dizer que vai clarear a nossa noite, então, mano! Bom, mano, tá aqui no GPS, só meter ali, mano! E seguir o caminho que a gente vai ali ter muito rápido, mano! Só vai, só vai, só vai, só vai! A história dessa fábrica é o seguinte! Aquilo, eram dois sócios que estavam nessa fábrica! Bom, pelo menos a história que o pessoal conta aqui na região! E um dos sócios tava a enganar o outro sócio, mano! Isso há muito, muito, muito tempo! Só que o sócio que tava sendo enganado, ele descobriu a cena! E o sócio enganador, o Trafulha, ele quis envenenar o cara, mano! Envenenar em prato, de comida mesmo! E almoçavam todos no refeitório! Ele descobriu e o que se passou foi! Ele trocou os pratos, ele rodou um prato pro outro! E o cara que tava enganando, o outro sócio, faleceu dentro da fábrica! A partir daí, cara, começaram a acontecer coisas muito estranhas na fábrica! Funcionários a morrer de ataque cardíaco, do nada! A trabalhar, tipo, muita gente começou a morrer lá! E a fábrica foi fechada, porque ninguém mais queria trabalhar ali! E vocês vão ver, é uma fábrica muito, muito, muito grande! Porém, tá fechada, tá abandonada há muitos anos por conta de tudo que se passou! Eu não sei se a história é verídica, mas nós vamos lá agora investigar e vamos ver como que vai estar essa fábrica! O que que achas disso, Anny? Eu tô é com medo, já tô com medo! Essa história aí não tá agradar! É, é a história da vida! Não podias ter contado isso lá já, que assim já tá... Mas já iria embora! Não, pessoal, a gente vai antes ao continente! Falei pra contar todo mundo junto pra ouvir, tipo! Ah, eu vou mesmo! Só vai? Só vai! Eu só vou! Beleza, galera, estamos indo ali! Assim a gente chegar na fábrica que a gente volta e vamos andar por aquilo! Por que a noite? A morrer não! Eu espero que não, mano! Eu espero! Eu espero! Tipo, que não a venha a certeza! Se calhar, pá, que é o segundo lugar! Por que a noite? Porque nós somos pessoas timidas, cara! São muitas aventureiras e só vamos pra lá e vamos ver o que vai acontecer nesse lugar! Aqui só tem homem e, tipo, só vamos! Isso tá como uma cena podra! Ui, o rádio tá a trocar-se todo, mano! Tipo, carregas no 3, que exato! Fica sinalizado sozinho e do nada ele muda, carrega! Como assim? Olha! Olha isso! Puta, isso nem é possível! Como assim? É 3 segundos que toca muda, mano! Ó, já carregou! Mas ele volta! Ele volta sozinho! Não! Ó! Agora tem que apertar outra vez! Pessoal, acabamos de chegar! Como assim? Olha o tamanho disso, mano! É gigante, né? Porra! Aí, tá mais a medo agora! Agora tem que ligue o flash da cabeça! Funciona, mano! Venem, olha aí o que você tem! Caramba! Eu tô falando que tá abandonado, mano! Eu tô ouvindo barulhos ali! Eu também, mano! Aí! Tem que ouvir barulhos ali, juro! Tem que ouvir barulhos ali, mano! Tá! Vamos entrar! Entrei! Olha o tamanho disso! Caralho! É muito grande! É muito grande! É muito grande! É lá atrás que não dá pra ver! Olha! Bocou o abuso certinho agora! É lá pra ver tudo ali ali, mano! Olha aí! Não vês as emocionais estranhas? Não tem quantas horas pra lá? Não tenho! Nossa! Não vês aí? Sim! Mano, só na câmara! Olha ali! Na câmera tem! Olha ali! Vê se consegue desviadar! Aqui na câmera mesmo! O quê? Ali! Olha ali! Tá desfocando! Focou! Olha! Não sei o quê! Mas na hora fora não tem isso! Agora a hora pra frente não tem! Como assim? Não sei o quê? Eu não sei! Eu não faço ideia do que isso! Isso é uma sombra ou é uma construção? Isso é uma sombra ou é uma construção? Isso é uma sombra! Eu não sei! Eu não faço ideia! Claro! Não tem, mano! Oh! Vamos embora! Não tem! Vamos entrar e vamos investigar! Vocês têm telemóvel com lanterna, mano? O que é isso aqui? Eu vou atrás, mano! Olha lá! O que é isso aqui? Estava com confiança? Ok! Ih! Eu tô com boa medo, mano! Vai só! Eu tô com boa medo, mano! Cuidado! Devagarmente! Se tiver aqui alguém, não queremos incomodar! Não queremos incomodar ninguém! É que você foi assustador mesmo, mano! Mano, tu és doido! What the fuck? Fica de gel, mano! É sujo! O que é isso? Isto é um lado pra cima! Se você quiser ir lá assim... O que é que é o desenho que vai encontrar ali? Ei! Que desenho! Eu não preciso de nada! Isso pode não ser nada! Não pode ser algo de você, não! É só um largador! Mano! Jesus! Isso é muito grande, velho! Ih! Tem as caras aí tudo bem! Olha lá pra cima! Mano! Tem barulho lá em cima! Eu juro! Eu juro! Mano! Não queremos incomodar ninguém! Oh! Estou falando assim, velho! Tem alguém? Mano! Eu juro! Olha aí! 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 Não toquem nada, pessoal! Pode ser! Eu não sei se eu vou subir lá, mano! De lá que faz, velho! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Pessoal! Esqueceu aí! Olha! Poxa! 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 Naquele ali, eu não morto mais! Ai... Não, aquele ali... Não, aquele é... Poxa! Px! Poxa! Poxa! Foi mesmo! Alguém tirou-me de uma telha, ô caralho! Eu não, eu não fiz nada, pô! Eu estou com os meus lenços. Mão vamos nessa aqui que é mais aberta! Ali, ali... Ou nessa aqui? Aquele está fechado, não está? Px! Px! Como assim, oh구나! Por que é que tu estás a fazer conosco, px? Px! Eu achei que seria interessante! A gente ver uma coisa... Não, não! Pessoal, estão a ouvir isso? É o sino da igreja. Olha o cabo de eletricidade! Deve dar choque! Um cabo de ferro está a vir ali daquele posto! Velho, não está aqui em nada! Tenham cuidado! Isso te pode dar choque! Está ali o fio mesmo de fora! Lá dentro do cabo! Pessoal, só vos digo uma coisa... Naquelas janelas de cima, que estão-nos a observar... Aqui foi onde fomos a primeira vez! Não, não, não! Falar a sério! O barulho veio dali! Falar muito a sério! O barulho veio dali daquelas casas! Não vai, Dar! São todos os maricas! Não está a ouvir não, sério! Não está a ouvir barulhos, mano! Muito! Mas eu gostava de investigar mais por aqui! Vai tu com a luz! O Darco já está a ir embora! É claro, é muito assustador! É muito assustador! Eu acho que aqui está praticamente visto! Porque é um lugar muito grande! Tipo, é muito aberto! Ai, para Nuno! Para, velho! Como é que faz isso? Eu sei! Eu sei! Juro! Juro! São muito maricas, meu! É! Nuno! Ou antes! Está a fazer barulho lá, mano! Eu sei, mas são as profissionais! Oh, eu também não era para ir lá dentro mesmo! Ei, mas a senhora já formou lá dentro! E aquele ali? Aquele ali é muito grande! Venham lá, pessoal! Tem uma pessoa aí, puto! Como é que sabes? Ela fez-me sinal, puto! A sério? Puto, eu corri muito, puto! Tem uma pessoa! Olha aí! Ela fez-me sinal, puto! A sério? Mano, nós temos que contar aqui de banho! De noite é muito ruim, mano! Não, não, não! À noite? Nada disso, mano! Bora lá! Não, bora! Eu vou! Estou cheio de medo, mas eu vou! A senhora é... Eu já fui a tantos sítios assim que já tipo... Não é perco o medo! Não é perco o medo! Não é perco a cena de morcegos, puto! Isso é muito bom! Começam a fazer... Não, morcego é de medo, mano! Eu tenho mais medo de pessoas que vão morcegos! E isso tem que mais medo do morcego que morcego não fez, puto! A pessoa é bem grande! Para ali! Como é que vocês não têm medo daquela pessoa? Ah, bem fixe! Por acaso aí está bem fixe! O que é que? A senhora é que a gente está longe deles! Eu não vejo! Naquele prédio geralmente! Eu vi uma pessoa! Eu vi uma pessoa que eu fiz assim! De juros, meu! Como assim? De juros! De juros! De juros! De juros! De juros! De juros! Mano, aqui não vale a pena antes! Vamos para eu ficar mais pequenino antes! Espera aí! Pove! O Dark já está aí, mano! Mas vai na sua cavana! Foda-se! Cuidado, velho! Cuidado! Cuidado por onde andam! Isso é um fosso! Mano! Isso é um fosso! Olha! Ui! Pessoal! A gente acha melhor voltar aqui de manhã! Não! Se vocês quiserem! Cara! Tem gente ali! Vocês não estão chutando isso, velho! Não ouvi agora! E está muito vento! Eu não sei se o áudio vai ficar bom! Isso não é normal, mano! Não, mano! Isso não é normal! Ui! Eu vi gente a passar! Eu vi gente a passar lá em cima! Oh, velho! É muito foda assim! Eu estou mesmo assustado! Realmente! Sem brincadeira! Viste? Juro! Juro! O nome é o Dark Vino! Puta! Eu não sei o que está já lecionado, mano! Não se passa nada com o Ants! Eu não sei porquê! Pessoal! Não dá para a gente continuar gravando aqui durante a noite! Ele está lá sozinho! Está muito intenso! Tem muita gente aqui! E há muito barulho, meu! Tipo, tu nunca consegues receber se alguém vai atacar ou não! Sim! Está muito vento! Mano! Eu tenho muita curiosidade de ir ali! O Ants como está, mano! Não! Mas está alguém lá em cima! Tem alguém! Tem alguém lá em cima! E a cena que eu queria ir ver era lá em cima, mano! Mas não dá, mano! Não! Lá em cima eu não subo! Pelo menos à noite! Se vocês quiserem ver, pessoal! Um vídeo desse lugar! De manhã! De dia! Cheguem a 100 mil likes! E a gente volta aqui de dia! Olha! É a primeira vez que eu vou dizer 100 mil likes! É bem... É que eu estou muito curioso agora, meu! Se não viram alguém, eu quero ver se está em meio alguém, mano! Ih! Grande coragem, mano! Olha! Mano! Tem gente aí, o Ants! Jogaram alguma coisa aqui para baixo! Pessoal! Fiquem olhando as janelas! E vejam se vocês aparecem bem alguma sombra, mano! É que jogaram alguma coisa aqui para baixo agora! O quê? Jogaram algo aqui para baixo! Muito frito! Vocês estão a ouvir isso aqui! Olha aí! Estão a ver? Olha aquilo, mano! É muito triste! Olha aquilo, pessoal! Olha isso! Muito assustador! Velho! É muito assustador! Olha! O jeito de estar batendo é muito assustador! Não! Exato! Não! Não vamos incomodar! Exato! Não se convidem! Já estamos a ir embora! Oh, não! Você viu que mesmo alguém? Juro! Você deve ter visto a mesma pessoa que eu! Mano! Eu vi que anda assim na passagem de uma hora! Não percebi! Era uma sombra! Um vulto! Vi que alguém assinou para mim! E não sei quem é! Não vi assinar nada! Eu vi a pessoa! É a minha senhora mesmo. Ele fez tipo assim. Tipo, sai daqui. Mano, isso é muito estranho. Eu corri logo. Eu fico ali em direção ao carro, meu. Como é que vocês ainda ficaram lá? Laboratório. Não, esquece. Isso tá muito outlast, mano. Tá muito outlast. Pelo irmão, malagartista. Ai, caralho, tu me mata do coração, mano. Não faças isso, mano. Não, isto não é malagartista. Isto é um coiso. É um... Não é um gecko. É um... É um osga, meu. Bem fixe. Olha aqui, pessoal. Laboratório. Estou brincando. Caraca, mano. Agora ouvi, agora ouvi, meu. Tu veio daqui. Vai desce só. Veio daqui. Estou com muito medo. Estão com papéis com nomes, meu. Dá isso pra casa, hein. Está aí, sai. Olha aqui, olha aqui. São papéis, mano. São os funcionários que fizeram exames com algo. Não queremos incomodar ninguém. Se tiver aqui alguém, vamos embora. PASSAMO! 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 Mas o que que você passou pra esse tipo é o país grande do tipo aqui, mano? Isso aqui parece que o pessoal serão as mesmas pressas, mano. Tipo, sei lá. Ia, mano. PASSAMO! 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 Se realmente tem gente que voltar aqui é suicídio. PASSAMO! 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 VAMBORA! PASSAMO! 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 Bem